Antes mesmo da abertura dos Jogos Olímpicos, que acontece nesta sexta-feira, a disputa pela medalha de ouro no futebol masculino tem início hoje. Presente no torneio desde 1900, a modalidade só não esteve em Los Angeles, na edição de 1932. Cada seleção pôde convocar 18 atletas de até 23 anos de idade, com a possibilidade de chamar apenas 3 jogadores acima de 24 anos. Os Jogos de Paris não vão ter a presença da seleção brasileira masculina, que ficou pelo caminho durante o torneio pré-olímpico. Já as disputas do futebol feminino começam amanhã, e as meninas do Brasil vão em busca da conquista da primeira medalha de ouro. Comandada pela atacante Marta, que deve disputar a última competição olímpica da carreira, a nossa seleção estreia contra a Nigéria às 2 horas da tarde no horário de Brasília. Presente no Grupo C, o Brasil vai encarar também a Espanha e o Japão. Quer ficar por dentro do que está acontecendo nos Jogos de Paris? Então fica ligado aqui no nosso Minuto Olímpico. Música Música Música